foi a dot cara certeza foi o cavalinho da dot que quebrou voltou áudio o cavalinho da dot que quebrou certeza certeza quebrou foi é tudo quebrou foi é tudo mano foi a dot ninguém mais escolhe dot cara ninguém mais escolhe dot imagina se tivesse escolhido ada imagina se fosse shiba porque aí não é correr de carro cavalo é correr de cachorro aí mano shiba shiba tomou a dela na última né representou bem representou bem né então é isso espero que vocês tenham gostado da brincadeira aí vai ter mais vai ter mais vai ter mais da f5 aí volta a live tá de volta já agradeço a quem aguentou aí ficou na live era para ter escolhido ada né pois é pois é vamos lá então continuar e ver o que acontece no resto do mundo em relação agora nossa cara quando quebra quebra é tudo quebra é tudo tem que por a praticamente a live de pé de novo porque quebra é tudo quando quebra é tudo bom vamos ver se assim ela fica não voa pronto 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 voltou acho que voltou tá aí bom os cavalinhos fica lá de quieto lá na deles né mas não foi o cavalinho que quebrou a live não foi foi a dot não certeza então voltando aos assuntos sérios a gente vai deixar o alastro da corrida de cavalinho no começo da live ou no final da live quando for fechar a live tá eu não vou mais fazer corrida de cavalo no meio da live porque eu não consigo ter ritmo na coisa tô falando coisa séria né coisa séria aí vai entrar corrida de cavalo lá ferrou aí cavalinho vai ter no final final da live a gente vai ter cavalinho né voltando ao assunto sério então depois aqui da queda de sinal depois da quebra na perna aí do cavalo da dot na shiba que ao invés de correr de cavalo foram correr de cachorro né aí não teve chance nenhuma shiba ficou para trás aí ferrou shiba né ferrou shiba vamos falar de de união europeia de comissão europeia e por conta de toda essa treta que tá acontecendo no universo das stablecoins neste momento a união europeia vota a favor do ban em larga escala nas stablecoins mostram documentos aí a coindesk conseguiu os caras eles estão dizendo aí que as stablecoins como um todo precisam ser é ter sua emissão absolutamente limitada eles vão ter um texto eles vão ter uma regulação que limite a emissão de stablecoins e aqui vem uma parte que eu não sei se é piada ou não gostaria que fosse sabe como é que os caras chamaram no texto ou as stablecoins que são os ativos os tokens né ativos de tokens referenciados que são os tokens que têm seu valor baseado em outra moeda chamaram de arte cara é inacreditável a capacidade que os caras têm de pegar um termo que uma palavra que é legal e que é que é utilizada até num dentro do próprio ambiente e falar que os caras estão regulando arte como criptomoeda como token olha só olha onde que a gente vai chegar onde a comissão europeia a comissão europeia contratou um balotinho do mal sabe o bolotinho do mundo bizarro ou gaute ou balotinho do mundo bizarro certeza cara certeza para poder chamar o o o as stablecoins de arte e depois quando a gente olhar as a as regulações saindo tudo os caras vão estar com a é limitando a emissão de arte digital é bizarro demais é bizarro demais é bizarro demais é demoníaco não é é da cara é uma mistura é uma mistura de balotinho do mundo do mundo invertido com quem demonha com shiba cara é isso que é a cabeça da a galera lá da comissão europeia a certeza é o balotinho gaute da deep web né certeza 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 chamar de arte as stablecoins não tem sentido e os caras estão defendendo então lá vai o mercado lá vai sair o mercado mais uma vez tentar discutir com os caras que não é bem aí nem não é bem por aí nossa imagina a versão google translator do pessoal do parlamento brazuca nossa tuco eu não tinha pensado nisso ainda e é até triste né e os caras vão achar um acrônimo vão achar que você acha que é só o neuropéia que pode fazer esse tipo de caca vão banir NFT no lugar né o termo que os caras vão colocar lá eles vão conseguir banir NFT de vez é brincadeira mas é séria a parada então os caras vão começar agora montar um estudo projeto de lei e vai andar essa parada aí né em relação à emissão de stablecoins e eles chamaram gentilmente aí de arte mano F total F total tudo por causa da treta do terra luna e levou o mercado inteiro para o buraco e aparentemente continua levando né aparentemente continua levando vou chamar o ricardo aqui porque o com ele mandou algumas né ele pô ele vem falando aí das soluções deles aí a primeira solução que ele vê para tentar reaver o valor da principal obstáculo é expulsar a dívida incobrável da circulação da UEST com rapidez suficiente para que o sistema restaure a saúde dos preados na cadeia cara ele precisa para ele conseguir fazer isso ter vida de novo o valor da luna e se lasque né vamos combinar porque ele precisa no sistema dele se ele quer isso funcionando ele precisa achar um jeito de colocar esse o ST pareado com o dólar de novo só que enquanto a galera não parar de dampar animalmente como está fazendo dificilmente a moeda vai conseguir fazer alguma coisa porque eles estão queimando o ST numa velocidade monstruosa luna emitindo luna numa velocidade monstruosa que já só essa inflação de luna porque a gente sabe como terra funciona queima o ST emite luna queima é para parear então 100 dólares em o ST equivalem a 100 dólares de luna então queima o ST emite luna queima luna emite o ST e elas ficam contrabalanceando uma outra né baseado no valor do ST que deve ser mantido em um dólar para que tenha razão de existir se não tiver em um dólar não tem razão de existir o ST vamos combinar né não tem razão então os caras tem que enxugar a liquidez de o ST pois é miojo é isso que está acontecendo estão queimando 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 mas não vem se queimar e não vem se emitir luna para ver se consegue estabilizar esse valor né então é o que eles estão falando aqui eles estão com uma proposta lá para queimar as OST remanescentes na pool da comunidade para ter mais do que queimar né eles vão querer queimar os OSTs que estão no crosschain do Ethereum tem mais 371 milhão lá querem queimar também e querem stakear 240 milhões de luna para defender a parte de governança a parte de governança e a parte de voto porque é o voto que a quantidade de luna que se tem te dá poder de voto dentro da DAO e decisão teoricamente nos rumos do né da moeda e aí essa essa proposta né que chama Ágora ela está lá e vai começar a receber voto né a rodo e o tem gente que está falando lá falou cara em relação ao 3 vai precisar de mais luna para garantir a segurança da rede porque cara o PEG enquanto não restaurar o PEG está emitindo luna enquanto não restaurar o PEG está queimando stablecoin está queimando o OST na velocidade da luz lá óbvio que não é na velocidade da luz né na velocidade N mas é uma velocidade alta então ao mesmo tempo que queima muito OST ele fica emitindo luna no mercado e aí os cara ficam põe lá 240 milhões de repente 240 milhões não é nada para a quantidade de moeda que possa ter sido emitida e alguém ir lá e ainda dá um ataque de stake dá um ataque na governança da DAO e aí de repente drenar o resto dos fundos aí mano aí já Elvis de vez né o que acontece o que você me perguntou independente de conseguirem sucesso em voltar com a moeda ou não qual credibilidade que ela deixará no mercado Rodrigo é difícil dizer é difícil dizer mas se os caras não derem um rug pull e realmente estiverem empenhados em trazer o projeto de volta eu acho que isso é levado em consideração tanto é que o Bitcoin está aí e o Bitcoin já teve alguns problemas no passado poucos né mas teve um grande Ethereum Ethereum teve não foram poucas Solana está tendo né o tempo todo Solana está aí o tempo todo né a própria Tether ela já despegou lá lá no passado 2015 2015 né o Elber acabou de colocar a própria Tether perdeu o PEG em 2015 cara perdeu o PEG nervosamente e voltou e está aí maior stablecoin do mercado então isso é difícil dizer porque se os caras estiverem realmente empenhados em trazer a moeda a vida de novo e continuar e continuar desenvolvendo o ecossistema eu acho que reverte o ecossistema como um todo cripto a gente sabe que ele tem memória curta o ecossistema quer saber de quanto que eu ganho agora quanto eu ganho agora né então ele não tem apego ao seu projeto se ele se ele pode dampar todas as moedas e destruir o projeto ele dampa ele dampa né se ele pode comprar o máximo de moeda possível ele dampa e comprar o máximo de moeda possível mais barato depois que a manada derrubar e dampar o resto junto ele vai comprar tudo barato para controlar a rede ele vai fazer né mas a gente não sabe a gente tem que ver acompanhar aqui diariamente os passos da luna quais as decisões que vão ser tomadas daqui para frente e se vão conseguir efetivamente trazer esse peg de volta que é difícil né vai saber vai saber pode morrer cara pode voltar pode morrer pode voltar 50% de chance de morrer 50% de chance de voltar sei lá né eu acho positivo quando o Con vem para o mercado falar estamos resolvendo não é tipo ele não veio 3 dias depois e falou galera deu ruim estou vazando não pô o cara foi lá pegar 1 bilhão de dólares em empréstimo cara investimento investimento você tem que devolver de alguma maneira né alguma contrapartida você tem que dar o maluco queimou lá 1 ponto ou 2.2 bilhões em dos bitcoins deles eu não lembro exatamente quanto mas queimou mano queimou com vontade os bitcoins era só empréstimo né aí ele falou aqui eu fui atrás o que que é exógenas é capital exógeno eu fui descobrir eu não sabia o que que é esse termo não sabia como esse termo se aplicava e ele falou claramente lá nesse tweet dele a gente viu esse tweet ontem mas ele foi buscar por capital em fontes externas ele foi buscar fora né ele foi buscar fora então ele foi buscar fora significa estou pegando empréstimo estou pegando investimento estou levantando recurso aqui levantando uma grana que a gente não tem para queimar porque a gente acredita que vai trazer de volta né e tinha saído a nota que eles estavam indo atrás de um bilhão e o mercado nosso mercado ele é insano né é absolutamente insano saiu mas olha onde que sai as notícias também a galera começa a fazer barulho em cima de notícias do 4chan porra galera vocês são de brincadeira comigo o internet o twitter o coindesk os caras vão dar atenção pra teoria da conspiração que é feita no 4chan mano no 4chan questão de brincadeira cara vocês estão fora de controle quem foi mano o cara compra a shiba o cara que mandou uma dessas certeza e se bobear tá dentro da gangue faz parte da facção e não é possível os caras tiveram o dom de soltar uma soltar uma aí nas redes sociais oi bom dia pcn teve o dom de soltar nas redes sociais que que a a gemini a gemini de acordo com a teoria aqui a gemini teria vendido emprestado 100 mil bitcoins pra black rock e pra citadel pra ele e que as empresas damparam o st na sequência aí cracharam luna e cracharam bitcoin foi essa essa que saiu no 4chan fora um dia em céu pois é ó o dovin tá falando pra defender pra respeitar cara o o o o o o o o o takush lembra quando eu falo de brincadeira assim olha tem uma gangue aí os caras tão oferecendo pizza cuidado com esses caras aí do shiba tal no 4chan a parada é séria mano 4chan aí brincadeiras à parte pra quem não sabe e é sério é um fórum que tem na internet é um fórum meio vale tudo vale tudo vai de pedofilia a drugs e criação de teorias conspiratórias cara é um buraco obscuro sem fundo o 4chan é uma coisa absurda é a rede do jack shan antes fosse antes fosse 100 mil 100 mil albert 100 mil e aí essa teoria da conspiração fez com que tanto blackrock citadel e a própria gemini tivessem vindo a público aí de falar que mano a gemini fez até um tweet né eu tinha visto esse tweet de manhã mas eu não tinha entendido o porquê mas aí lendo o texto na decrypt eu entendi e a gemini falou ó a gente tá ciente de uma história sugerindo que a gemini fez um empréstimo de 100 mil bitcoins pra algumas instituições não pôs o nome das instituições né que resultou na venda aí na grande no dump de luna a gemini não fez este empréstimo ponto né não fez o empréstimo então tá aí obviamente a galera aí ó os próprios charles hoskinson essa aqui ele apagou o tweet olha só quem foi que meteu o louco lá o próprio charles cara o charles foi lá e deu um retweet no texto que ficava todo esse esse essa teoria da conspiração aí poxa mas ele apagou o tweet depois né ele falou porra mano é sério é sério charles você tá dando um retweet num texto do forchan cara o texto do forchan a maior parte das coisas fake que aparecem aí nas gringas mano forchan forchan putz então o que falar é bizarro né eu migrei eu migrei de forchan pra nine gag há muitos anos atrás porque o nine gag ainda faz uma curadoria no seu conteúdo né não permite conteúdos aí de pedofilia coisas assim cara o forchan meu amigo o forchan cara a galera mano é descarado é descarado é muita muita tralha no forchan o forchan é realmente cara é é é o lamaçal puro assim o miojo falou o problema foi que a fundação terra fez compra de bitcoins com o st aí secou a liquidez de o st eu não sei se foi com o st tem essa informação mesmo miojo eu não sei não eu não vi essa informação é o que o que é fato quais são os fatos tem até o momento a fundação tirou a liquidez lá da curve que eles iam colocar no swap novo que eles iam lançar na segunda feira cara foi na sequência eles terem eles terem drenado lá eu não lembro os valores mas acho que foi algo na casa de 250 250 milhões ou 120 milhões eu não lembro mas era uma coisa de muitos milhões muitos milhões eles tiraram a liquidez do st lá na curve o que tirou a liquidez lá na curve alguém que estava muito esperto muito ligeiro mano começou a dampar começou a dampar dampar aí começou a dampar o resto do mercado começou a dampar também o resto do mercado foi dampou 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 e dampou né e aí a gente tem o que a gente tem hoje aí a fundação não tinha e aí eles vieram a público falar eles tinham eles iam colocar um sistema automatizado para liquidar os bitcoins quando precisasse para salvaguardar o st eles compraram um montão de bitcoin mas não tinham o sistema automatizado é tudo na mão não atuaram na velocidade que precisava ter atuado para tentar conter o dano aí o dano aconteceu os usuários em pânico venderam tudo venderam tudo de terra de o st venderam tudo de luna o protocolo não vence queimar a terra e emitir luna na velocidade necessária para poder manter o PEG e o PEG está despegado e o PEG está despegado ela ela cresceu rápido do ano passado para esse ano viu porque ela estava super assim o ano passado começo do ano passado era luna custava e não custava dólar se eu pouco me engano né o PEG é a ligação é o que a gente chama na stablecoin RJ é o que a gente chama na stablecoin quando ela está pegada no valor da outra moeda então um o st tem que ter o valor de um dólar quando a gente fala que perde o PEG ela pode perder o PEG para cima ou para baixo é o pareamento pareamento dela né ela pode perder esse pareamento para cima ou para baixo às vezes acontece para cima às vezes acontece para baixo que está esse caos aí né aí foi para o chão ela descolou sabe qual o PEG que nunca descolou um bitcoin continua sendo um bitcoin é verdade Tulio esse PEG aí não ninguém quebra né esse PEG aí ninguém derruba o Rodrigo recebe acha que será possível em breve analisar se teremos uma janelona em relação a luna ou se será a porta de velório então Rodrigo não é o tipo de coisa que eu vou analisar aqui no canal já até digo de antemão porque eu não vou em momento algum falar se é uma janela de oportunidade para comprar ou não não é foco não é meta e eu pretendo continuar focado aqui em não fazer qualquer tipo de menção que possa levar as pessoas a se sentirem impelidas a tomar uma decisão de investimento de compra ou venda então eu sou bem cuidadoso tanto é que são 228 episódios e eu consegui estou tendo relativo sucesso em não falar com com Shiba eu falo não compra com Shiba pelo amor a gente avisa que é golpe mas é o que eu estou falando aqui aí vocês tirem suas conclusões o que eu estou falando é a gente vai continuar acompanhando dia a dia como a gente fez essa semana vamos pegar as falas vamos tentar interpretar as falas ver se o cara está pensando em ser sério ou não com o projeto tentar ver as tomadas de decisão deles em relação ao projeto decisões que sejam que funcionem decisões que não funcionam sejam piores como eu comentei ontem pô mano o cara a gente esperando o cara fazer uma declaração o cara faz a declaração que para resolver vai aumentar a taxa de inflação da luna absurdamente parece que não era por aí imediatamente a moeda caiu né então assim eu eu vou continuar nessa linha eu vou continuar nessa linha provavelmente quem vai fazer análises e compra venda são pessoas que são qualificadas para isso né eu acho que a minha qualificação aqui é para fazer uma análise mais técnica é analisar se o cara está indo por um caminho legal se é interessante o que estão fazendo se não é interessante o que estão fazendo né e se vai abrir janela de oportunidade aí eu não vou cobrir aqui na live pretendo não cobrir e estou e me esforço é um trabalho que eu me esforço para fazer opinião eu tenho mas eu não quero ser irresponsável em fazer qualquer porque eu sei da importância que tem meu nome no mercado e que as pessoas vão acabar seguindo né eu não sou influencer mas eu sei que a galera às vezes vai falar mas o Ed falou tal coisa e não sei o que eu não quero correr o risco de queimar pelo menos não por esse motivo eu posso queimar o filme do programa por outros motivos mas não pelo motivo que de repente pessoas perderem dinheiro porque escutaram eu falar que havia uma oportunidade porque é um mercado tão maluco que efetivamente as pessoas vão perder dinheiro né vão perder dinheiro em algum momento escutando ou não aqui mas como a gente tem a mania de deixar a culpa para o próximo por isso que a gente deixa os bancos existirem os governos existirem né a gente quer alguém para responsabilizar eu não quero que o motivo aí de luto aí do morning crypto seja porque alguém perdeu dinheiro por minha culpa mano eu vou ficar muito mal cara de verdade vai me abalar psicologicamente é se acontece uma parada dessa então eu prefiro continuar falando isso aqui que o cara está falando faz sentido do ponto de vista técnico da estratégia da implementação muitas vezes e vou falar o que eu sempre falei eu sempre achei o projeto da Luna insano falei no primeiro episódio que eu falei de Luna insano e estava funcionando devido a loucura das pessoas se eu conheço o chat já teve gente indo para o market cap indo ver dados para ganhar certeza certeza né então cara é assim eu vou nessa linha eu vou nessa linha que vamos analisar vamos vamos ver se tecnicamente a coisa pode parar de pé quais os pontos que são interessantes das propostas quais pontos não são interessantes das propostas tentar fazer uma análise mais crítica sem falar em preço ou oportunidade de investimento porque não é não é minha meta não é minha meta eu continuo achando o projeto da Luna interessante eu acho e continuo achando que a gente precisa de um projeto de stablecoin algorítmica que não dependa de ter os ativos em conta no banco para não correr o risco e com mais transparência com mais transparência quantas vezes eu critiquei e continuo criticando a falta de transparência do Tether da USD e da Luna conforme era absolutamente transparente era ah comprei Bitcoin cadê o wallet cadê o wallet ah comprei o Bitcoin tá cadê o sistema que vai liberar esses Bitcoins na rede cadê não estamos vendo não estamos vendo cadê ele conclusão não colocaram não tiveram velocidade para responder ao ataque vamos chamar de ataque ataque a rede se comportou como um ataque não botando nome ou culpa em alguém mas a rede se comportou como um ataque não houve velocidade suficiente e resguardo não houve coisas controles suficientes para que esse resgate conseguisse acontecer e a gente tá vendo isso agora né então agora a gente vai ver as próximas implementações as próximas estratégias e pode ser que os caras consigam trazer de volta pode ser que não pode ser que semana que vem a gente olha e tá zero zero absoluto né não sabemos a Luna não podia ter lastro em fundo depositado em uma carteira BTC Mutsig elegida pela governança faz sentido mas tinha GAUT eles estão queimando os BTC dele eles compraram 3 bilhões de dólares em Bitcoin só que eles iam vender o projeto é que ela venderia os BTC de maneira automatizada assim que a rede sofresse algo como o que sofreu só que eles vieram publicamente tem um tweet eu não guardei o tweet é um tweet onde o pessoal da Luna fala que cara essa implementação dessa automação da venda dos BTC ela vai ficar pronta só pras próximas semanas lá em testnet que esta semana estava entrando em funcionamento em testnet e que ela ia entrar em funcionamento em mainnet nas próximas semanas mas os caras fizeram e faz todo sentido ter fundos em outras em outras coins para tentar lastrear o que a gente aprende é uma das regras mais básicas de investimento todos os ovos no mesmo cesto são um problema não faça não guarde todos os ovos no mesmo cesto diversifique né a gente não aprende isso tipo primeira coisa que você aprende na lição da escolinha do investimento diversifique né e os caras começaram a diversificar começaram eles começaram a comprar bitcoin compraram um monte de avax né era 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 muito era muito certeza inclusive essa carteira eles publicaram o endereço da carteira eu duvido que a carteira não fosse muito eu duvido duvido né mas aí com tudo todavia os caras agiram demoraram pra agir cara não dava não era automatizado moriu né é é o que eu acho interessante do ponto de vista de inovação porra mano tem inovação pra caramba na luna inovação pra caramba e aí a gente tinha que ver se ela ia ficar de pé né se tudo tudo isso que a gente vinha falando olha tem uma entry protocol que a gente tá vendo lá que tá caindo a taxa né os ields lá não tá segurando a gente sabe que se a galera não gostar do retorno vai vender e se começar a vender e começar a desfazer de luna e fazer luna cair de preço como que sustenta o valor da moeda né até que veio um cara com mais de 200 milhões e resolveu resolveu testar o cara veio e acho que deu quase 300 milhões né que o cara dumpou aí o cara resolveu testar o cara veio mano e pau não é isso que deu pau mano veio tudo pro buraco velho veio tudo pro buraco tudo pro buraco mas isso aí miojo o cara da tether veio tirar o sarro o miojo escreveu assim se a fundação luna tivesse papéis de imóveis como colateral teria um colchão financeiro mais seguro o cara da tether ele veio tirar onda e tá tirando onda ainda nos twitters aí ele veio falar não vocês podem confiar que a gente vai continuar com o PEG um pra um porque nós temos todos os ativos que garantem o valor da moeda em um dólar podem sacar o quanto vocês quiserem e aí parece que a galera resolveu testar também né isso aqui parece que eu vou testar isso aqui foi a tether ontem isto foi a tether ontem veja só você mano despegou o tether também alguém assim que teve a abertura do mercado asiático a galera acordou e falou meu deus quebrou a stablecoin vende tudo os malucos venderam cara muito tether velho muito tether caiu isso porque o CEO da tether tava tirando sarro no twitter o CEO da tether falou que estão com 300% de colateral é o o o o senhor arduino senhor paolo arduino né é fala que mano ele 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 defende tudo da tether o tempo todo né ele já deu umas bolas fora também eu sei lá o paolo arduino a galera destrói ele nas redes sociais porque mano esse cara fala fala demais Paulo Varaskin obrigado pelos oito meses estamos juntos viu valeu pela força então quanto que tá o tether neste momento caçar tá já já deu peg de novo eu pegue nada ó lá 099 foi parar em 095 e não conseguiram colar de novo o valor do tether cara não conseguiram colar o valor do tether de novo então o senhor paolo arduino com os 300% de e colateral que eles tem deveria conseguir manter aí o peg aparentemente a galera tá vendendo mais o sdt do que a galera que comanda o sdt tá sendo capaz de queimar os seus ativos porque a galera tá vendendo tudo cara ao invés de comprar tá vendendo e aí faz como faz como aí vai a tether imprimir mais um bilhão porque pra eles pra eles pouco importa parece que pra eles é interessante lá comprar um bilhão em bitcoin imprime um bilhão de tether e compra bitcoin né a tether compra o sdt boa pergunta a bitburger não sei não sei não sei deve comprar né eu acho que compra deve comprar sim o tullio mandou ali pra manter o preço deveria comprar pois é o cara deixou a reserva dele em usp coitado peraí 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 vem comigo esse vai ser sábado 8 horas da noite vamos investir mais de 10 mil reais juntos vem comigo esse vai ser um investimento no mundo das criptomoedas que tem um risco baixo mas uma rentabilidade muito interessante eu já tenho mais de 7 mil dólares e agora eu vou arredondar aqui nesse investimento lembra que esse é um conteúdo no mundo das criptomoedas então já deixa aquele like segue meu perfil pro algoritmo mandar mais conteúdos pra você vem comigo o investimento que eu vou fazer agora vai ser na poupança da anchor protocol hoje ela paga quase 20% 20% em dólar e eu posso retirar a qualquer momento a anchor protocol um dos projetos mais ele não fala que é 20% ao ano né eu falo 20% o cara o cara que tá assistindo esse lixo ele vê esse negócio e fala olha tá pagando 20% vou entrar agora ele não fala que é 20% ao ano aliás menos né agora 19 e que cara boa índole esse maluco aí ó eu tenho dó da galera que entrou e seguiu esse cara mano deixe suas condolências no chat F deixa seu F aí porque vai ter uma galera que segue esse indivíduo que deve tá desesperada deve tá desesperada por conta disso porque cara é uma irresponsabilidade isso aqui parece ser recente né parece ser pede agora pede agora pois é aí Augusto Simões que mandou né pois é ah cara não vou nem continuar olhando esse tipo de coisa me tira do sério vou voltar pra Tether que já também me tira do sério também me tira do sério olha só então senhor CTO Paulo Arduino que diz aí que tem 300% em collateral pra garantir o valor do Tether aparentemente não 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 com disco a verdade também né não com disco a verdade porque cara olha lá aí os caras não estão conseguindo trazer a Tether de volta aí fica o mundo aí falando ah porque vai 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 então pro Twitter aí fica tirando onda a gente garante um pra um pra gente tá tudo certo você vai na Bitfinex tá até mais pois é mano é o efeito colateral tudo isso é que aparece a galera pedindo regulação pois é Gaut exatamente assim como o governo europeu já pensa em regulação respira fundo Ed conta comigo até 10 ah mano vou contar cavalinho vamos contar cavalinho cavalinho vocês querem contar né cavalinho vocês querem contar então esse negócio de pedir regulação já tem cara nos Estados Unidos senador Pat Tumey diz que por conta do ST e tal tem que melhorar a regulação das stable coins em geral tem também regulação europeia dizendo que tem que banir as stable coins não é bem por aí o caminho né não é bem por aí o caminho o caminho é a gente ter tipo de consciência e não fazer igual esse jovem empolho falseteiro induzindo as pessoas a fazerem esse tipo de coisa é por conta disso que eu não quero correr o risco de fazer qualquer tipo de inferência que possa induzir a galera que está escutando o programa a uma oportunidade aqui eu deixo claro que são análises mais técnicas críticas e aí tem coisa que eu acho que é legal tem coisa que eu acho que não é legal e eu vou falar e tem coisa que eu acho que é legal e que pode deixar de ser legal que eu vou falar também mas eu quero ter essa liberdade para não ter gente chegando para mim depois ei eu comprei a moeda porque você indicou e caiu porra mano pelo amor de Deus não vai ser aqui que você vai escutar eu falar isso cara espero que não espero que não eu me policio às vezes eu paro para pensar antes de falar determinadas coisas aqui para poder montar uma linha de raciocínio e tenta ser mais neutra para falar mais baseado nos fatos fazendo uma interpretação do que a gente está vendo de fatos na tela do que pensar se uma oportunidade legal de compra ou venda porque isso aí mano porque eu vejo isso acontecer direto e vai vir para cima uma hora uma hora vai vir né e porra mano não quero eu vejo esse tipo de coisa que nem esse cara fez eu acho justo eu acho ultra justo que a comunidade desse maluco cai em cima dele e fala cara você fica fazendo recomendação cadê meu dinheiro eu quero e enche o saco do cara o cara não vai ter dinheiro para pagar o que ele vai falar na rede social que todo mundo fala pô cara você é adulto você tem responsabilidade pelas suas ações é o que eles fazem é o que eles fazem depois de montar uma comunidade o cara tem um trabalho para construir uma comunidade de pessoas que acompanhem e o escutem e aí o cara faz esse tipo de coisa e falar que não espera que a comunidade faça o que o cara está pedindo porra mano vamos comprar juntos aqui 10 mil dólares vamos fazer junto ah mano é deixa eu falar é muito cara é muito puta é isso que eu luto contra eu luto muito contra esse tipo de coisa muito muito porque é injusto com as pessoas ainda mais no mercado brasileiro onde a gente aqui do bloco não é dizendo que a gente é melhor que os outros mas eu acho que a galera que está aqui que continua assistindo o programa consegue ter um nível de discernimento um pouco mais trabalhado um pouco mais experiente não mais elevado mas mais experiente para conseguir identificar esse tipo de de ação na internet e não seguir e não seguir porque o nível a gente sabe que o nível da educação no Brasil é pífio educação financeira é zero ou é abaixo de zero porque esse tipo de coisa que esse cara faz se a pessoa tivesse educação financeira entendesse um pouquinho de riscos ele olhava para esse tipo de de pessoa e falava cara o que você está fazendo cara você está maluco mas não a população brasileira no geral vive numa situação péssima dinheiro o cara faz o que precisar para ter qualquer qualquer dinheirinho a mais aí vem um maluco com oportunidade mágica dessa a galera entra aí entra toma uma tungada e nessa tungada perde às vezes toda toda a reserva que ele tinha para a vida toda por quê? porque o cara não sabe que você vai brincar primeiro que não sabe que é cassino depois não sabe que para brincar no cassino você vai você desceu do seu quarto de hotel é cinquentola no bolso e cara perdeu a cinquentola nem tem a outra no bolso porque o cassino é feito para te deixar preso nele é gostoso eu tenho um amigo que ele falava o seguinte para mim e eu puta cara é muito é muito real assim o cara falava cara sabe por que que eu não cheiro cocaína porque é bom porque se fosse ruim a galera não continuava cheirando é por isso que eu não cheiro essa porra porque é boa é boa e eu vou querer mais e é aí que eu estou ferrado é por isso cara essa porra é dose cara olha lá o Túlio pelo amor Deus tá banido Túlio tá banido tá banido tá banido tá banido nem tem essa cripto aí que você tá querendo dar uma win nem tem olha lá os DeFi que estavam em terra Luna a terra perdeu uma porrada Coca-Cola né Túlio Coca-Cola Coca-Cola pois é quem mais sofreu quem mais sofreu mano quem mais está sofrendo AVAX a galera o fundo lá olha só como o efeito colateral é dose a galera do LFG tinha comprado uma porrada de AVAX Avalanche agora a galera com medo de que as AVAX sejam liquidadas e ela caia de preço sabe o que eles fizeram venderam e caiu de preço olha como que é o universo cripto olha como que funciona a galera ou eu tenho Avalanche eu estou com medo que caia porque a LFG pode ser que vá vender tudo para poder tentar restabelecer o PEG então eu vou vender e derrubo o preço e cai 30% esse mercado cara ele opera muito no pânico opera muito no pânico quem mais caiu putz aí Picoin né cara a moeda dos macaquinhos rogão 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 avalanche acho que não foi um bom nome esse ou foi ou foi um nome extremamente propício ficou mais barato fazer steak de AVAX acredito acredito agora está mais fácil ape coin caiu 70% desde o lançamento deu tudo errado no lançamento dos caras é gas é o formato que foi diferente a galera está desiludida a galera está desiludida só que tem uma coisa né a gente tem que levar em consideração que a gente está falando de marca está falando de branding ape coin e borrida apes não são só uma criptomoeda e um NFT né se tornou aí um item de consumo de um item de luxo não é isso que eles conseguiram tornar criaram uma marca de mais de 5 bilhões de dólares uma marca de luxo né e caiu caiu a galera está pá a galera está pá óbvio o mercado inteiro é bitcoin cai o pai cai cai tudo ao redor né mas cara a galera ficou pá com a venda o formato o smart contract o formato ia ser esse Dutch auction é aquele que começa com o preço mais alto e o preço vai baixando né com o tempo trocaram o modelo tiraram o sarro os caras fizeram algumas promessas lá que parece que foram as entregas foram diferentes do que eles tinham prometido eles não sabem falaram que iam mintar só pra wallet que tinha feito KYC só que eles não liberaram quem fez KYC quem não fez falta de transparência falta de transparência não é bem vista no nosso mercado galera ficou pá dizendo que o monte porque não se sabe um monte de wallet mesmo sem KYC teria conseguido mintar a moeda o fio do ethereum não mint dos dos terreninhos lá nossa mano o deal né o deal o deal e aí os caras falaram não todos esses esses terrenos todas as ape coins das vendas dos terrenos deu mais ou menos 16 milhões de ape e essas ape todas elas vão ficar roldadas vão ficar roldadas por quanto tempo um ano um ano né aí beleza você fala pô 16 milhões de ape tal a gente já viu isso aqui na live até repeteco né pô 16 milhões tá mas quantas apes existem quantas apes qual a relação das apes que ficam em hold com as apes que estão sendo emitidas mano é um supply monstruoso de ape vamos olhar olha lá supply total da ape 200 o total rodando né porque tem um bilhão tem um bi circulating supply 284 milhões 843 mil aí os caras vão lá e falam não a gente vai rodar 16 milhões por um ano mano não faz nem cócegas não faz nem cócegas né vamos combinar pode estar com baita de um desconto aí o valor mas vamos combinar que 16 milhões dentro de um bi de supply total não faz nem cócegas a galera vai olhar pra isso e falar cara você tá tirando a gente né meu amigo você tá zoando a gente né então a galera tá falando que o volume de trade é a única coisa que pode salvar o preço da ape no curto prazo que é a galera tradeando porque você não tem nada pra fazer com ela na verdade né tem nada pra fazer comprar terreno agora NFT a galera não tá querendo comprar quem tem tá vendendo porque puta perdeu perdeu dinheiro pra caramba nas outras criptomoedas tentando restabelecer aí seu capital tentando ter liquidez de novo a galera hacked total né a galera quebrou os caras venderam eu vi uma venda de board ape ontem que ele tava mais de 600 não é tava mais de 600 éter os caras venderam por 120 éter deu 550 éter mais de 550 éter de diferença e aí vem um engraçadão tirar sarro no twitter falando ó lá ó lá é vendendo lá com deságio de 500 mais de 550 éter porra cara bom dia pessoal já estou investigando o lado oculto da luna estamos continuamos já fizemos mais análise de luna de luna Luciano mais análise de luna hoje acabei de sair o lado oculto da luna r code nessa aqui r code na tela r code na tela o que mais que já andou tendo problemas com as criptomoedas das pessoas aí né não existem dúvidas que as criptomoedas são uma tendência crescente na América Latina temos acompanhando o mercado de perto e acreditamos que existe um potencial transformacional na região explica Davi Velez seu e fundador do Nubank para expandir as possibilidades além de Bitcoin e Ethereum as criptomoedas mais populares a empresa fará frequentemente um trabalho de curadoria para adicionar outras no futuro então dizem aqui no PR a gente sabe que PR é só propaganda né mas o os caras dizem que é Bitcoin Ether e vão colocar mais e aí eles estão dizendo que cara vai ser Bia Paxos né será que vai dar para sacar será que você vai é André Julião colocou né quem mais falou cara será que você vai poder olha o Gaut perguntou também será que você vai poder sacar essas moedas eu procurei informações eu não tenho informações até este momento e o Newbank vai permitir que as pessoas comprem Bitcoin e Ether e possam sacar ou será apenas como aquelas exchanges que você ou aquelas aplicativos que você compra e ele fica um Bitcoin de mentirinha dentro do aplicativo só indexando valor será mas diz aqui que os caras vão ser através da Paxos né fazer transação de criptomoedas através da Paxos eu não sei cara o fato da Paxos está envolvida traz uma esperança a mais né será que é uma nova Xdex será que não será que através da Paxos vai permitir porque assim se fosse para adicionar só o índice no app do Nubank eu acho que estava mais fácil né mas será que os caras através da Paxos não vão conseguir permitir o saque ou só a compra não tenho ideia tá esse aqui é o anúncio os caras não deram mais informações e parece que a parte mais importante não está aqui então vou até dar uma dica deixa eu chamar aqui de canto aqui meu amigo Luciano no chat né então Luciano vamos trocar uma ideia vamos trocar uma ideia vamos falar aqui troca uma ideia comigo Luciano troca uma ideia comigo vamos falar aqui vamos falar pertinho pertinho chega só contigo só contigo Luciano porra mano levanta essa info pra gente velho você tem seus meios eu tô ligado que tu dá seus pulos você tem seus contatos cara consegue essa info se a gente vai conseguir sacar as criptomoedas lá do app dos caras mano tá na tua mão aí velho tá na tua mão né olha lá já dei até a dica de onde a informação não tá informação não está aqui aqui não tá né onde que pode estar pode estar com o senhor Luciano Rocha não sei tô só dizendo né né aí tá aí a XP acabou de lançar uma exchange de criptomoedas não falaram se vai ser igual a Xdex ou se vai poder sacar as cripto é tenso né mano os caras fazer a parada e fica só no índice lá o Bitcoin de mentirinha já não basta cara já não basta os Bitcoin de mentirinha que a Tether fica imprimindo o cara fica porra mano né é ela foi meio hippie porque assim era uma exchange podia funcionar por meio legalizado mas não era o ideal né a galera que tem cripto a galera tá aprendendo a galera tá aprendendo a cripto é na tua mão tua chave privada não dos outros deixa na dos outros F né deixa na dos outros F né então tá aí o senhor Luciano Rocha o senhor senhor dá tua mão aí cara né os contatos lá cara nós quer saber né olha que assunto interessante esse aqui ó uma empresa fez uma análise de dados mas aí eu vou te dizer que eu fiquei triste porque eu não achei a fonte eu achei que foi um relatório feito pela TRG data centers eu não achei o relatório eu gostaria muito de ter achado pra trazer aqui pra vocês mas vou acreditar aqui no artigo da Cointelegraph que diz que teve acesso né diz que sabe e diz de acordo com o estudo que fizeram apenas nos tweets relacionados a determinadas criptomoedas a Doge é a mais queridinha de todos do twitter é a mais querida mais bem tratada ninguém fala mal de Doge quem fala mal de Doge cara quem fala mal de Doge ninguém mas o Ethereum meu amigo é o mais odiado no twitter como a galera detona o Ether no twitter cara como ele é detonado eles olharam aí pra bitcoin cardano Doge Ether e litecoin bitcoin é a segunda mais odiada no twitter tá com score de 27% seguido por cardano depois litecoin ó o relatório coletou dados de uma maneira dos sentimentos negativos foram analisados baseados na inclusão de frases né e o nome de cada criptomoeda sei lá hate scam tá desapontado né é ruim perdi money perdi dinheiro com isso perdas não sei o que e aí cara fizeram cara os caras fizeram um estudo aí A Doge é queridinha Doge é queridinha Doge é queridinha cara quem que não gosta de Doge me fala quem que não gosta de Doge é maluco belugional quem não gosta de Doge né é moeda de investimento Ed não é moeda de investimento cara não é moeda de investimento mas é a meme coin é a primeira meme coin é a mesma coisa eu falava não gosto de bitcoin põe é a primeira criptomoeda que dá certo. Dogecoin, a primeira memecoin, a mais emblemática. É a mais legal. Memecoin, cara, é uma memecoin pra ser memecoin e nada além disso. Por isso eu vou investir? Não, não é pra investir em Doge. Não seja um cabeçudo. Né? Quem que vai perder tempo falando mal de memecoin, né, Tuco? Vamos combinar. Vamos combinar. É bom. Onde há ódio, há amor. Né? Olha lá, o Paulo Varasquim andou. Mizzin Ed, me ajuda aí. Que bot é esse que vocês fizeram? Ahn. Qual bot, cara, Paulo Varasquim? Você tá falando... Você tá falando do SEC BRL? A SEC não é bot, não. Não é bot, não. É a SEC mesmo que tá aí. Não, brincadeira. Não tem SEC no Brasil, não. É meme. É meme. É meme. É meme. É meme. A gente um dia vai saber. Essa SEC, com certeza, há um ser humano com um coração... Com um coração... Colorido. Coisa que é um coração colorido. Né? Essa SEC que tá aí é uma fanfarrona. É uma fanfarrona. A SEC BRL. Não é bote, não. Mas é uma fanfarrona. Olha lá, o Bruno Mello mandou a letra, né? Tu compra um meme coin, espera que seja bom? É meme coin, não stable coin. Não põe sua casa na meme coin. Pois é, cara. Mas tem gente que põe, Bruno. Cara, tem gente que põe. E eu tenho que ficar repetindo isso aqui, mano. Ficar repetindo. A SEC BRL. Ó, a SEC BRL. Tô fora de Satoshitos. A SEC BRL é muito fanfarrona, cara. É muito fanfarrona. Se bobear, essa SEC BRL vai lá filar uma pizza ainda. Lá no restaurante do Rodrigo. Vai ter um encontro. É esse final de semana, não é? Domingo. Na Pizzaria Moraes. Na Brigadeiro Luiz Antônio. É esse final de semana, não é? Ou, ou, não abriu o Satoshitos ainda não, gente. Vou abrir já, vai. Espera aí. Espera aí, espera aí, espera aí. Satoshitos. Tá aí, tá aberto aí, Satoshitos. Quem inscrever Satoshitos no chat já tá pegando. Não tava. Não tava. Agora tá. Que a gente escolheu a galera lá da Corrida de Cavalinho, né? Então agora tá. Informação interessante aqui. Falando em Ether. Descendo a linha no Ether aí. Que é odiado. Nos Twitters da vida. Cara, bateu o recorde de número de transações do Ether. O que isso significa? Eu não sei ainda. Eu não sei ainda. Ether tá caindo de valor. Tá caindo bastante de valor. Mas a galera tá negociando horrores em Ether. Tá negociando volumes altíssimos em Ether. É... Desculpa. Em número de transações. Não em volume. Em volume não é tão alto quanto em número de transações. Houve uma explosão no número de transações no Ether. Neste momento. Quer que troque o cavalinho por pato? Ou por shibinha? Dá pra tentar fazer uma shiba aí também. Né? Dá pra tentar fazer uns aí. Né? Então, parece que tem alguma... Algo tá acontecendo. Nesse universo cripto. Algo tá acontecendo. Eu não consegui entender ainda exatamente o que vai... O que tá... O porquê. Eu posso só, cara, inferir a galera... Sei lá. Tá acreditando no fork? Não vi nenhuma notícia nova sobre o fork. Será que a galera... Tá correndo pro Ether? Achando que o fork tá aí pra acontecer. E tá aproveitando a queda do mercado como um todo. Pra... Pra se entubar de Ether. E os caras não tão sabendo. Que a... Que a dificuldade da rede vai começar a aumentar absurdamente aí nos próximos meses. Eu tô achando que a galera não tá sabendo dessa informação. E aí, por conta disso, a galera tá lá. Ó, só comprando. Acreditando. Tá lá. Tô comprando. Vou comprar. Vai explodir com o merge e tal. Eles não tão imaginando. Que pode ser... Que o mercado do Ether... Que dê uma queda. Porque, cara... A gente... O FII... A gente fez a live aqui. A gente viu. O FII pode dobrar. Se o tempo do... Se eles deixarem o tempo do bloco... Dobrar... O FII do Ether... A chance de dobrar é altíssima. Será que eles tão aproveitando porque tá barato agora pra... Pra fazer tudo que é transação com o Ether? Deixaram guardado. Tô há seis meses sem fazer uma transação aqui no Ether. Tudo acumulado na minha planilha. Agora eu tô fazendo porque o Ether caiu de preço? Tá aí? Tá barato? Será que é por isso? Né? Vai saber, né? Vai saber. Vai saber. Então, não temos notícias. A gente só sabe. As últimas notícias que a gente tem são... A bomba relógio não será postergada. Eles vão deixar a bomba relógio atuar. Porque eles acreditam que nos próximos meses... Eles vão conseguir fazer a migração. Mas... Se não fizerem, aí eles vão postergar a bomba relógio pra dezembro. Era essa... Era essa... A... A... A visão que a gente tem. Com a bomba relógio. Falaram, inclusive os core devs falaram. Ela vai começar a ser notada a partir de junho. E aí o pessoal fez um levante aí. Falou que questão de semanas. A dificuldade vai aumentar muito. O tempo do bloco vai aumentar bastante. E o Vitale que falou nessa reunião dos core devs. Ele falou. Olha... O bloco já foi demorado outras vezes. Ninguém morreu por isso. O mundo não acabou por conta disso. Então, os caras, pra não terem que parar o trabalho. E coordenar um hard fork agora. Eles resolveram arbitrariamente. Os core devs resolveram arbitrariamente. Os caras que mandam, né? Aquela elite que manda e desmanda lá no Ethereum. Falaram assim. Os usuários. E se lasquem. O problema deles. Vai ficar caro. O bloco vai demorar. A gente vai trabalhar no merge. Se não der certo, a gente muda. Sendo que o cara tem muito bug pra ser resolvido. A gente viu aqui também os caras falando dos bugs. A gente viu aqui na live. Os caras falando com muito bug. Bug sinistro. Bug que eles tomam o maior cuidado pra falar. É, tem alguns comportamentos engraçados. Comportamentos engraçados. Como diria o Homer Simpson. Não vai ser postergada por enquanto. É isso aí, Tuco. Não vai ser postergado por enquanto. Por enquanto não vai ser postergada. Então, vamos continuar acompanhando, cara. Vamos continuar acompanhando aí. Indo pros finalmentes. Já sabem que podem mandar... Ah, onde é que a gente tá falando de... Eu falei de ApeCoin. Deixa eu já... Eu não vou fazer corrida de cavalinho no final da live, tá? Então, eu já vou abrir já a competição aqui. E... Não, não. Não é de Sheetcoin. De ApeCoin. Já teve muita corrida de cavalinho hoje. Teve muita corrida. Né? Fazendo aqui, ó. ApeCoin. Variação de ApeCoin. Continua pra baixo e avante. Tá aí, aberto. Tá aí, aberto. Aí eu volto pra falar de Madonna. Perguntou. Tiago Sass. O Ethereum não está fomentando o uso das Layer 2? Nossa, Tiago Sass. Absurdamente. A maior parte da adoção das Layer 2 do Ethereum ou redes concorrentes acontecem justamente pelo fato do FII do Ethereum ser proibitivo. É proibitivo, cara. Pra você fazer, lançar seus projetos, fazer seus projetos lá. É proibitivo. Aí, a galera migrou massivamente pras outras redes. E o que que fez a galera voltar a transacionar no Ether tão alucinadamente? Ainda não está claro. Eu acho que eu preciso de mais informações. Eu peguei aqui só pra marcar o início dessa conversa. Por isso que eu peguei a notícia. Trouxe a notícia. Achei importante só pra demarcar. Porque a gente vai ficar de olho e tentar fazer uma correlação. Entendeu o que está acontecendo? O Oligon vai explodir com FI alto no Ethereum depois do Merge. Acredito, Bruno Melo. Eu acho que isso pode acontecer sim. Um problema de desilusão. A galera achando. A gente já falou aqui na live também. O próprio Vitalik falou que não vai baixar o FII do Ethereum. E aí tem uma questãozinha, né? Uma questãozinha. Pra galera do Ethereum, se a gente analisar friamente, pra galera do Ethereum, é interessante que suba o FII, que a galera queime as suas próprias moedas. Não da galera da Elite, mas você. Eles querem que você queime os seus Ethers. Em transação, cara. Eles querem que você vá comprar Macaco Shiba e paga aí 5 Ethers, 10 Ethers no FII do Macaco Shiba. Eles querem, porque é do interesse deles. Então, quanto mais Ethers queimar, melhor pra esses caras. Não é? É muito melhor pra eles. É que nem o pessoal da Shiba, que aprendeu provavelmente com a galera do Ethereum. Falou assim, olha, tô fazendo um portal aqui pra vocês queimarem as suas Shibas. E eu vou te dar em troca uma outra shitcoin. Queima a sua Shiba aí. Por quê? Não, na minha eu não mexo. Tanto é que queimaram nada. Queimaram tipo 3 mil dólares até agora em Shiba. Lá na plataforma dos caras. Ah, eu, fundador. Eu, dono daquelas 100 wallets. E tem 80% de todas as Shiba. Vê se esses caras estão mandando lá no queimador de Shiba. 80% de 385 mil bilhões, trilhões, trilhões de Shiba que estão no mercado. Vê se esses caras estão queimando a Shiba deles. No projetinho. Tão nada, cara. Tão nada. Precisa pra você queimar a sua Shiba, né? Assim como um aumento no FII do Ethereum forçado. Porque o pessoal, os core devs estão... Eles decidiram que vai ser assim. E que o bloco vai aumentar o tempo, é certeza. Que o FII vai aumentar. Aí eu tô inferindo. Porque blocos com tempo maior. Menos espaço em transações no bloco. A galera que quer transacionar tem que aumentar o FII. Então, é uma chance grande do FII duplicar, né? É interesse só da elite lá que você queime o seu Ether. Que lancem mais projetos como lançaram dos Apes. Um projeto que foi mal desenhado. Pra queimar mais Ether. Mais Ether ainda. Né? Macaco Shiba? Onde vende? É, Macaco Shiba é aqui no bloco, né? Se o cara mandar você queimar a sua Shiba, você queima? É, eu não tenho Shiba. Então, eu não diria, né? Mas, eu mandaria ele queimar a dele. Eu falo, cara, queima a sua primeiro. Deixa eu ver se você tá queimando a sua Shiba. Se você queimar a sua Shiba, eu queimo a minha. Né? Eu acho que é nessa pegada. Será que a Púligo aguenta um aumento massivo de transações? Hum, boa pergunta, Claudio. Ela já foi colocada à prova algumas vezes. Ela aguenta um número considerável maior de transações do que o próprio Ethereum. Mas, já pensou? Que piada. Que piada do universo. Pegadinha preparada pelos deuses do Olimpo, mais Odin e Thor. Se a Polygon flipasse o Ethereum num momento desse, ia ser bizarro, não ia? Assim, eu acho difícil. Sinceramente, eu acho difícil. O Ethereum tem muito queridinho. A própria galera do Ethereum trata esses projetos em paralelo. Como secundários e como laboratório. Eles tratam. Eles tratam mesmo como laboratório. É só você ver, por exemplo, o lance do ENS. Cara, nenhum outro projeto de nome de domínio no Ethereum vinga como unstoppable domains. Vinga. Porque nem os clientes, os caras integram. As wallets, elas não integram. Mas integra quem? A integra ENS, que foi feito lá pela galera da elite. O ENS, a galera integra. Tem integrado no ecossistema inteiro. Agora, vai você tentar colocar um outro? Você não consegue colocar. Você não consegue colocar um projeto de domínio no Ethereum que vá pra frente. O pessoal do Anso Tau Pabllo do Domínio está lá tretando e tentando até agora. Cara, não são todas as wallets que aceitaram todos os projetos, plataformas. Não entre. Os caras do ENS, eles nem colocam a leitura de outros protocolos de domínio junto na leitura do ENS. Pra quando eu fizer a pesquisa, o cara faz uma integração só e aí já lê ENS, lê as outras coisas do ecossistema. Não, 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 não. Se você quiser ler ENS, vai ler só ENS. Se quiser ler os outros, vai ler os outros. Por quê? Porque, cara, rola um corporativismo. Uma panela. Rola uma panela. Né? Mas, assim, eu acho que é difícil. A galera do Ethereum já tem uma elite muito bem estabelecida. Essa galera, eles não vão abrir mão. Não vão abrir mão nem do status, nem do controle que eles têm. Não vão abrir. Então, dificilmente o Ethereum vai ser... Ah, deu ruim. A gente vê outra coisa pra fazer aí. A gente muda. Faz de novo. E... É... Ninguém diz, ah, mas você tá usando, mas você sabe que é... É... É beta, né? Será que é beta? Então, assim, vamos ver. Vamos ver. Cara, tô acompanhando, né? Vamos ver o que acontece. Então, Madonna. A Madonna tá fazendo uma parceria com o Beeple. Né? E vão lançar um Not Safe For Work NFTs da Madonna. Olha só você. Cara, o Beeple é o responsável pelas vendas dos NFTs mais caros. O cara levantou muitos, muitos milhões e milhões e milhões de dólares. Dezenas, centenas de milhões de dólares com os seus projetos de NFTs e obras de arte. E ele tá fazendo um trabalho agora, junto com a Madonna, pra lançar uma série de NFTs da Madonna, que são Not Safe For Work. E... Cara... Eu acho que vai vender igual água. E vai ser uma fortuna. Uma fortuna. Uma fortuna. Vamos aguardar pra ver, né? O que vai sair desses NFTs. E lembrando, lembrando, se você é menor de idade, esse NFT não é pra você. Né? Até você tem que clicar num botão aí, que já avisa aí que essa live aqui não é pra menores de idade. Né? O assunto que a gente trata aqui é pra... Pra gente crescida, acima dos 18 anos. E espera-se que tenha algum nível de responsabilidade. Não dá pra contar com isso, né? Olha lá o Kiko. Pergunta, se um macaco pixelado vale milhões, quanto valeria um NFT da Madonna nua? Pois é. Provavelmente muito. Comprei a Madonna pelada, mãe. Passa o certificado da casa. Provavelmente. A galera vai ter o NFT dela e não vai ter mais casa pra morar. Né? Eu acho real. Acho real. O que o mundo tá virando. Pois é, Despa. Pois é, meu amigo. Bom, e com isso vamos caminhando para os finalmentes da nossa live de hoje. Já falamos de Luna. Já falamos de SC. Já falamos de Greyscale. Já falamos de Tether. Já falamos de macacos. E teve corrida de cavalinho. Teve corrida de cavalinho. Teve corrida de cavalinho. Bota o cavalo pra correr. Eu não vi. Não, cara. Eu tenho que fechar a live. Eu tenho que fechar a live. Eu tenho uns trampos pra fazer aqui. Eu tenho que fechar a live. Não dá mais, não. Vai ficar pra amanhã. Amanhã, lá pro final da live lá. E eu faço. Aí eu faço. Tá? Ah, eu vi sim, Andrew. É bastante, cara. É. Bastante. Bastante. Falta só um bingo nessa live. Cara, eu vou achar coisas interessantes pra montar aí. A do cavalinho eu achei que ficou muito legal. Ainda tem algumas coisas que eu preciso terminar de trabalhar nela, né? Preciso trabalhar numa musiquinha. Legal. Umas coisas. Tem umas coisas que eu vou colocar ainda ali no negócio dos cavalinhos. E aí eu vou publicar ele lá no GitHub. E, cara, não tem nada demais o código. Eles vão olhar. É super aleatório. E, cara, mas é cassino de bloquito, né, doutor Balotinho? Aí, beleza. Já aposta todo dia aqui na variação da criptomoeda. Vai no mesmo espírito. Aí, pelo menos, fica pelo meme, né? Vai virar cassinão, né? Ô, se for perder, perde bloquito, cara. Não vai perder suas criptomoedas, não, mano. Ô, Breno, pra entrar no Discord, dropa um exclamação Discord aí no chat. E o bot rastejante vai te mandar um link. Ó, galera, os últimos 45 segundos aí pra você escrever Satoshitos no chat. Pra participar do sorteio de Satoshis diário que a gente faz aqui na nossa live. No encerramento da live todos os dias. Poderia fazer os cavalitos das lives. Vai ter. Eu ainda tô com aquele cavalo-dragão feio lá. Mas eu achei que ele tá muito condizente, assim. Mas eu vou dar uma olhada, ver se dá pra gente trabalhar esse cara. De repente, a gente dá uma trabalhada nesse cara, né? Eu tenho várias ideias pra esse jogo aí. Morning Crypto Casino, né? Aposte na sua cheatcoin predileta. Pois é. Pois é. Pelo entretenimento, por que não, né? Então, galera. Galera, já passou os 45 segundos aí. Que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador do 2013-2014 da live de hoje? Mas é ele! O nosso capitão! Nosso capitão Pico! O capitão Pico, o homem que tentou me dar uma facada. Pois é, eu não esqueço. Não esqueço. Jamais. Não esqueço. Jamais. Pois é. Pois é. Parabéns, cara. Parabéns, parabéns. A gente não ia ganhar mais. Pois é. O que é chato? Não deixou nem a gente fazer a piada do... Não tá. CREPTOMOEDA BITCOIN O que é isso? CREPTOMOEDA Não tá. Eu juro que eu tenho medo de perguntar. Dani, esta triste. Ah, não tá. Porque ele foi errente. Tá, tá, tá. A produção me explicou a piada. Eu preciso... Às vezes eu preciso, viu, gente? Às vezes eu preciso que fique a piada porque o tiozão não acompanha. E, aliás, por falar em tiozão não acompanha... Kim e de ouzeira. Vocês estão na minha mira. Estejam avisados. Kiko, venha com WB400. Aqui tem WBCOIN, WBUST, WBMETA, WBDFILAMA, WBANCE, WBHARDUELETE e MZINHA COIN. É MZINHA COIN, mano. Que isso? Até tu... Até tu tá nessas parcerias aí. Que porra é esta? Que eu não tô sabendo? Que porra é esta que eu não tô sabendo? Tá aí lançando MZINHA COIN. Que coisa é essa aí que eu não tô sabendo dessa moeda? Ah, dessa galera... Ah, vocês lançaram a moeda em conjunto aí. Essa moeda... Ah, pra ser o SCAM. O SCAM. A moeda SCAM que vocês estão lançando. Entendi. Entendi. Tá? Ai, meu Deus. Kiko, tô te passando os bloquitos também. São 4.456 bloquitos, meu cara. Pagou. Está pago. Estão pagos seus bloquitos? Estão pagos seus Satoshis? Seja muito feliz com eles. Lembra de resgatar os Satoshis aí pela Lightning Network. Tá? Então é isso. Vem, Kiko. Tem um SCAM bom. Um SCAM bom. É, tem gente que tem uns esquema bom, né? É, estão sempre muito bons mesmo nisso. Então é isso, galera. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido o joguinho novo. Que a gente vai ter na live aqui diariamente. Vou trazer os cavalinhos aí todos os dias aí. Para a gente fazer uma bagunça com essas moedas aí. Né? Porque vai ser, cara. É para ser piada mesmo. É para ser piada. E vamos, vamos de piada em cima dessas moedas que ficam aí. Né? Fazendo piada. Né? Então é isso. Fico por aqui. Agradeço as mensagens, subs, a sua audiência. Obrigado pela participação em mais essa transmissão do Morning Cripto. Episódio 228. Hoje. Agradeço. Galera, brigadão de coração. Amo vocês. Se cuidem. Lembre-se que estamos numa pandemia ainda. Cruiza com seus investimentos. Hoje tem podcast da Convex. Não esqueçam. Hoje tem podcast da Convex. Quem assina a Convex, hoje sai podcast. Vamos falar de Luna. Vamos falar de várias coisas do Panorama. Aconteceu muita coisa essa semana, tá? Então, galera. Fiquem espertos. A gente se vê amanhã. Até mais. E tchau. Tchau. Criptomoeda Bitcoin Criptomoeda No, God! No, God, please, no! 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 Turned down for what? Turned down for what?